Olha só gente, a Prefeitura de Aracatuba ainda não tem data para que o atendimento no Hospital da Mulher volte ao normal, viu? Hoje faz sete meses que o local não realiza mais partos e os atendimentos foram transferidos para a Santa Casa da Cidade. A Prefeitura ainda não tem data para que o atendimento no Hospital da Mulher em Aracatuba volte ao normal. Um chamamento público foi aberto com a participação de duas empresas que foram desclassificadas por não atingirem a pontuação mínima exigida pelo edital. Estas imagens feitas por celular mostram como está a recepção do hospital. A falta de manutenção é evidente em todos os detalhes, da parede às cadeiras com estofamento rasgado, problemas que ficam ainda mais aparentes do lado de fora. Paredes mofadas e cheias de infiltração. Isso sem falar no mato alto. Aqui estão sendo feitos apenas os exames de mamografia. Todos os partos foram transferidos para a Santa Casa de Aracatuba, assim como outras cirurgias. Essa crise começou depois que o Ministério Público fez uma denúncia contra a Organização Social, que administrava a unidade. A alegação do MP é que a Organização Social estava tendo lucro com os serviços realizados. A Justiça concedeu uma liminar determinando que a Prefeitura encerrasse imediatamente o contrato com a OS e assumisse a administração do hospital. Depois disso, o atendimento foi interrompido em 7 de setembro do ano passado. Desde o fechamento da unidade até o início deste mês, a Santa Casa atendeu mais de 4 mil mulheres encaminhadas pelo HM, uma média de 21 por dia. Cerca de 800 internações foram realizadas, além de quase 400 cesáreas e 200 partos normais. Zilda torce para que os atendimentos regularizem e que o hospital do bairro onde ela mora volte a ser referência no atendimento à mulher. É complicado, né? Porque a gente necessita dele, chega num ponto desse. O que a senhora espera que aconteça? Espero melhor, né? Espero melhor que reabra ele para a gente poder usar, né?